Aplausos Aplausos Os senadores oficiais dos vestígios do grupo especial Alancinha, guarda-escola, adicionado É o maior campeão do catapal A junta, com o pessoal do cruz de Madureira Se prepara para realizar No fome da ragueira, uma fielha de ser filho Atenção, saindo aí Atenção, saindo aí Fala como está na junta Atenção, saindo aí Atenção, saindo aí Atenção, saindo aí